A Reverie foi um dos acontecimentos mais turbulentos da história de One Piece, e até hoje nós não sabemos dos seus reais resultados. Mas nesse vídeo nós vamos mostrar a vocês a forma genial que o Oda utilizou para ser uma antecipação daquilo que aconteceu na Reverie, sobre o incidente de Alabasta, o exército revolucionário e talvez até a movimentação dos piratas do ruivo. E no final desse vídeo nós vamos falar como Barba Negra está prestes a conseguir uma das três armas ancestrais. O que aconteceu no Reverie e o pós-Reverie? O que vai acontecer no mundo baseado nesses resultados? E ainda ouço dizer a vocês que esses possíveis resultados podem levar a gente até a guerra final de One Piece. Mas sem mais delongas, bora para o vídeo. No pós-arco de Zou, temos capítulos de resumo dos acontecimentos do mundo. O capítulo 823 tem como base apresentar os personagens que estavam se encaminhando para o Reverie. Entre eles, Alabasta. O Rei Cobra já está bem idoso e muitos já imaginam a sua morte, e nós vamos falar sobre isso um pouquinho mais à frente. Também existe um detalhe muito importante sobre esse diálogo do Igaran com a Vive. Notem comigo. A Vive está na parte mais alta do navio, e o Igaran fala assim para ela. E se um pássaro gigante aparecer e te levar para longe? Ou se um atirador estiver com a mira apontada para você? E se um meteoro cair na sua cabeça? E essas coisas são específicas demais para serem só uma preocupação ou uma recomendação aleatória. Notem comigo. Um meteorito cair sobreviver, uma ave monstruosa levá-la para longe, e um atirador furtivo estar com ela na mira. Mas convenientemente, todos esses poderes apareceram na história antes do Arco de Dressrosa. Fugitora, que tem o poder de fazer cair meteoros do céu. Karazo, produzindo aves gigantes que conseguem levar Sabo. E o Usopp despertando o Haki da observação. Todos nós sabemos as semelhanças absurdas entre os arcos de Alabasta e Dressrosa. Inclusive temos um vídeo sobre isso e tá aí no card pra vocês. Mas por que Igaran iria algo tão específico assim do nada? Pra mim, Oda estava só preparando mais um foreshadowing do que está por vir, e nós vamos falar disso. Em um ano, o intervalo entre o Ato 1 e o Ato 2, Barba Negra fala sobre a reportagem do jornal, em que os revolucionários e os almirantes entraram em conflito na Reverie. Inclusive, nesse quadro, dá pra ver duas das três pessoas citadas prestes a lutar, Fugitora e o Karazo. E então, na pausa entre o Ato 2 e o Ato 3, vemos que aconteceu um grande incidente que envolveu Alabasta e que fez Shira Roche automaticamente se preocupar com Vivi. Mas peraí, e o atirador furtivo? O Sop claramente não estava em Mary Joyce, mas um certo pirata esteve lá. Existe um atirador furtivo muito poderoso e reconhecido no mundo, e a Sop, o pai de o Sop. Ele não foi mostrado na Reverie, mas seu capitão, o tal pirata, esteve. Shanks, o ruivo. Ele pode ser o tal atirador que estava no país. Não seria nada surpreendente Shanks ter levado ele como apoio ou até retaguarda, já que obviamente não é um local muito seguro para Shanks. Então dá pra imaginar que a tal preocupação desmedida do Igaran era um prenúncio das três facções que teriam conflito com Vivi e Alabasta. O meteorito no céu, representado por Fugitora e os Fuzileiros Navais. Os pássaros que a levariam é representado por Karazo. O franco atirador com sua mira, representada por Yasop. E os piratas do ruivo. E essas são todas as facções que estiveram presentes na Reverie. Vamos rever o que aconteceu na Reverie. Os Gorosei falaram sobre o Rei Cobra e seu reino ser de traidores. Vemos In escolher a imagem de Vivi para apresentar aos Gorosei, que era a luz que devia ser apagada. Shanks conversa com os Gorosei sobre um certo pirata. Os almirantes e o exército revolucionário lutaram no conflito de recuperação de Kuma, como relatado por Barba Negra. O sistema Shichibukai foi abolido. Houve uma fatalidade, como relatado por Morgans. Houve também uma tentativa de assassinato, como também relatado por Morgans. Alabasta está de alguma forma envolvida com os acontecimentos que se verificaram, como relatado por Garpe. Sabo também está envolvido em acontecimentos, pois podemos ver as reações de muitas pessoas que o conheceram, incluindo o choque dos seus companheiros e a tristeza de sua família. O que quer que tenha acontecido, Barba Negra decide se mover para pegar algo antes do governo mundial. E finalmente, o Apu também chama Morgans para divulgar algumas informações adicionais. Esses eventos com certeza estão todos envolvidos em um só acontecimento, e eu vou mostrar a vocês o que é. Yin e os Gorosei decidiram que deveriam eliminar Cobra e Vive, já que em Alabasta está Pluton, uma das armas antigas, e eles sabem que Alabasta é aliada do Chapéu de Palha, que tem como capitão um D, e Cobra estava querendo fazer perguntas sobre a história que eles procuram esconder. Em última análise, fazem deles uma ameaça crescente ao seu poder, pois torna os Nefertari uma família de traidores. Shanks encontra-se com os Gorosei para falar sobre um certo pirata, e esse tal pirata com certeza é Barba Negra. E isso é exatamente o que ele tentou fazer com Barba Branca. Ele tentou impedir o Gorosei de fazer alguma coisa precipitada por causa da ameaça que Barba Negra representa, porque Barba Negra com certeza vai se aproveitar do caos que o mundo está se encaminhando. Os revolucionários atacam na Reverie para salvar Kuma. Os Gorosei com certeza se aproveitaram disso para eliminar ou tentar eliminar Cobra e Vive, e culparam o exército revolucionário pelo incidente. Eles conseguiram matar Cobra, e essa é a fatalidade que Morgans falava em relatar. Contudo, não conseguiram eliminar Vive. Creio que ela escapou com o exército revolucionário, mas Sabo ficou para trás para segurar a sua fuga e foi capturado. Lembre-se de que ele disse que estava determinado a morrer pelo sucesso dessa missão. E o governo utilizou disso para dizer que eles a raptaram, na sequência de uma tentativa de assassinato a ela. E essa também é a tentativa de assassinato que o Morgans mencionou. É por essa razão que o exército revolucionário está chocado e a família e os amigos de Sabo estão tristes. Sabemos por Koala que naquele momento, os inimigos eram os dragões celestiais e não o governo propriamente dito. Seria realmente intrigante, porque a notícia de Sabo matar Cobra e atacar Vive iria certamente chocar seus companheiros. Uma vez que isso prejudica até sua própria missão. No entanto, eles não conseguiram contatá-los para confirmar os fatos. Para sua família, parece que Sabo assassinou um líder mundial e está agora nas mãos do governo, fazendo-os ficarem imensamente tristes. Então o governo mundial conseguiu matar Cobra e Vive acabou fugindo. E eles aproveitaram-se desse sucesso para colocar a culpa no exército revolucionário. E isso se tornaria muito fácil para avançar para Alabasta, tendo a oportunidade de obter um dos seus objetivos mais procurados. A Pluton. O que nos leva para o próximo ponto. Esse motivo fez com que Barba Negra se movesse. Ele disse que quer pôr as mãos naquilo antes que o governo faça. E ele está falando da Pluton. Ele sabe que o governo vai procurar tomar controle dela, Basta. Mas ele vai tentar pegar o prêmio primeiro. Mas por que o governo queria impedir Morgans de publicar os eventos? Já que a culpa foi atribuída ao exército revolucionário. Eles não necessariamente queriam encobri-la. Eles têm muito poder. Por que então enviariam um Minion para tentar parar Morgans? O governo sabe que um só agente não iria parar Morgans. Mas é isso que eles queriam. Fazer com que Morgans visse essas notícias como um mega furo. E as publicasse para que ele não olhasse para um detalhe importantíssimo. Luffy e Vivi. Sabo é irmão declarado de Luffy. E é o segundo do exército revolucionário. Que por sua vez é comandado por Dragon. Pai de Luffy. Vivi é grande aliada de Luffy. E o mundo sabe disso. A ideia de culpar o exército cairia por terra. Visto a grande relação que existe. O Apo tinha informações para passar para Morgans. E provavelmente era a grande relação dos Mugiwaras com Vivi. Pois mesmo que não seja aliado. Ele viu isso quando Vivi passou por Drum. O governo escondeu essa informação. E mandou o agente para Morgans acreditar que a versão do governo era a mais real e perigosa. Fazendo com que a história que o Apo contou perca a credibilidade. E essa jogada do governo deu certo. E é por isso que Dragon e companhia acusam Morgans de mentir quando leem a notícia. Pois é algo que eles não fariam. Embora Morgans acredite que seja a verdade. A segunda parte dos grandes capítulos entre arcos. Tem um grande foco sobre a tripulação de Rox e a história deles. É aqui que entram os nossos dois outros grandes pivôs da guerra final. Shanks e Barba Negra. Shanks é o filho de Rox de Zebek. E Barba Negra herdou a vontade de Zebek. Vou apresentar para vocês as evidências que comprovam que Shanks é filho de Zebek. A tripulação dos Rox acabou há 38 anos atrás em God Valley. O incidente apagado da história. O mais notável nisso tudo é que Roger e Garp se uniram para proteger os Tenryubitos. Shanks curiosamente tem 39 anos. No flashback de Oden vemos que faz tempo desde que Roger segurou um bebê. E o Raylith lembra dos bons tempos daquela época. Ou seja, o bebê esteve no navio. Temos o diálogo ainda de Roger e Garp. Roger estava para morrer e tinha um filho que deveria ser protegido, porque filhos não carregam os pecados do pai. Garp entende aquilo e acolhe Ace, filho de seu maior rival. Barba Branca fala que a cara de Shanks faz doer as cicatrizes que foram deixadas por aquele homem. Sabemos que os Rox foram violentos uns com os outros e Barba Branca esteve nessa tripulação. Depois da morte de Roger, um dos primeiros objetivos do governo era acabar com a linhagem de Roger. Antes dele, a maior ameaça era Rox. O governo deve ter tentado fazer o mesmo com o filho de Zebek, mas Roger o protegeu. Shanks, de forma semelhante a Ace, era o herdeiro sobrevivente de uma linhagem de sangue que o governo mundial pretendia eliminar. Quando descobriu a sua existência, Garp mandou Roger levá-lo e criá-lo para que não matasse uma criança recém-nascida. Shanks foi então criado a bordo do navio de Roger. Tudo isso completa um ciclo que foi iniciado anos atrás, quando Roger pede o mesmo a Garp com um sorriso no rosto, sabendo que ele concordará com isso, porque ele entende a situação. Muitos acreditam que Barba Negra é descendente de Rox, enquanto eu acredito que ele tem 100% de relação com os Rox, mas isso não é familiar. Em vez disso, é ele quem herdou a sua vontade, afinal, ele parece ter muito em comum com os Rox. A ambição de Rox era ser rei do mundo, e ele quebrou os tabus do mundo. Barba Negra fez o mesmo, quebrando os tabus do mundo sobre os Akuma no Mi, quando ele comeu duas, e um dos seus objetivos é estar no topo. Shanks até falou isso, que ele nunca vai parar até estar no topo. E o seu navio se chama Sabre de Zebek, inclusive a ilha onde está a Barba Negra agora é onde nasceram os piratas Rox. E temos outras relações muito interessantes. Kaido tem seu filho Yamato, que literalmente quer ser Kozuki Oden, a única pessoa que o assustou, e alguém que ele só venceu vergonhosamente por conta da trapaça daquela velha. E nós temos a relação óbvia de Roger e Ace. Ace negava seu pai e queria fazer com que seu maior rival fosse o Rei Pirata, o Barba Branca. E quem, na verdade, herdou o propósito de Roger foi Luffy. E nesse caso, seria a mesma coisa com Shanks. Shanks é filho de Zebek, e foi criado por seu rival, Roger, que ele respeita e reverencia. Shanks procura deter Marshall de Teach, o homem que herdou a vontade do seu pai, assim como Luffy herdou a vontade de Roger. Se Barba Negra visa estar no topo do mundo como Rox queria, o que Shanks está tentando realizar? O que ele está tentando impedir? Shanks viajou com Roger por toda a sua jornada, exceto Laugh Tale. Ou seja, as informações sobre as profecias e a vinda de Joy Boy do futuro, ele tem algum conhecimento, porque ele passou pela Ilha dos Tritões, por exemplo. Shanks, de alguma forma, parece estar preparando o caminho e ganhando tempo para a hora que Luffy vai mudar o mundo. E está mais que claro que a história está se aproximando para o tempo que Roger e Oden esperavam, os 20 anos. Shanks pretende manter o equilíbrio do mundo até que seja a hora de Luffy fazer o que seu capitão não conseguiu. Muitas das suas ações parecem indicar que ele está tentando evitar situações catastróficas que poderiam surgir até essa hora, e a vontade de Barba Negra herdada de Rox é a maior ameaça a isso. Quando Shanks avisa Barba Branca sobre Teach, ele não evita o que está acontecendo. Apenas diz, ainda não chegou a hora. Quando ele salva Kobe, menciona a importância de alguns segundos. E quando ele pergunta a Teach se quer lutar, ele ri, e também parece reconhecer que ainda não é tempo. Mais recentemente, Shanks foi aos Gorosei numa tentativa de falar com eles, muito provavelmente sobre Teach, numa tentativa de manter o equilíbrio. Acredito que esses são os eventos que irão preparar o palco de nossa guerra final para nossos participantes, o Governo Mundial, o Exército Revolucionário, os Piratas do Barba Negra, os Piratas do Ruivo e os Mugiwara junto à Grande Frota. Com a realeza de Alabasta fora do caminho e um conveniente bode expiatório no Exército Revolucionário, o Governo Mundial avançará sobre Alabasta sobre o pretexto de ser útil, já que seus líderes se foram. Porém, sabemos que o que eles querem é a Pluton. Teach, o herdeiro da vontade de Rox, que parece ter muito conhecimento sobre os segredos do mundo, fará sua jogada para tentar pegar a arma antes deles. Se a Marinha vai lá pegar isso, em Alabasta, eu posso muito bem pegar pra mim, a Pluton. O Exército Revolucionário será culpado pelo Governo Mundial e irá se envolver numa disputa na tentativa de manter a arma fora das mãos de seu inimigo e recuperar Sabo. Penso que será também aqui que Shanks fará o seu movimento, e foi isso que Oda mencionou na sua mensagem de fim de ano. E Shanks está numa tentativa de manter a ordem até que Luffy esteja pronto para impedir que o Barba Negra se torne absurdamente poderoso, mais do que ele já é. Porque a gente sabe que Barba Negra é o único que pode parar a vontade ou tentar parar a vontade dos Dei que reside sobre Luffy. E isso encaixaria muito bem com a frase de Barba Branca, não será você aquele que Roger estava esperando. E por fim, quem estará envolvido nisso tudo é óbvio, Luffy e a sua tripulação, junto à grande frota que também se envolverá. Alguns deles lutaram ao lado de Sabo e do Exército Revolucionário lá em Dressrosa, e também estiveram presentes na Reverie, onde souberam da amizade de Vivi e Luffy. Quando eles lerem as notícias sobre Alabasta e o Exército Revolucionário, saberão que algo sem precedentes está acontecendo e vão tomar alguma ação, e talvez essa ação seja até mesmo avisar a Luffy. O mundo inteiro de One Piece está lutando por poder, enquanto o nosso herói está lá em Uano, lutando contra o possível renascimento dos Piratas Rocks. Esses acontecimentos farão a última fagulha que resta para acender a bomba que virá sobre o mundo, a grande batalha que está por vir. E o nosso garoto do chapéu de palha está cada vez mais perto de conseguir One Piece. Depois que Luffy vencer a Aliança dos Piratas Rocks, derrotar Kaido e Big Man, e libertar o país que está profetizado para cooperar com ele e ser a sua fortaleza, que surpresas Oda trará para nós. O que será que ele está aguardando para o pós-arco de Uano? E é com esse hype altíssimo que a gente encerra esse vídeo. Se vocês gostaram desse vídeo, curtam aí e se inscrevam no canal, que a gente sempre está trazendo mais vídeos de teoria. Toda semana tem teoria nova para vocês. E é isso, galera. Valeu! Valeu! E é isso, galera.